Eu estou aqui na Vila São José, numa conversa descontraída com o professor Nonato, aqui na Vila São José II. E hoje tivemos a oportunidade de visitar algumas famílias, onde ele informou sobre os andamentos de algumas solicitações que ele tem feito à prefeitura daqui de Passo Lumiar, a prefeita Paula Azevedo. E quem conhece o professor Nonato sabe que é um homem de luta e que vem desenvolvendo um trabalho nessa região aqui de excelência. Luta muito pelos interesses da comunidade. Por três vezes já foi candidato a vereador. Falta aí o reconhecimento da sociedade aqui de Passo Lumiar, porque pela sua história, pela sua luta, a Câmara de Vereadores está retardando aí ter uma pessoa como ele ali no parlamento, que assim como ele já faz nas comunidades, o que ele pode fazer, gastando até de recursos próprios, com certeza como parlamentar faria muito mais. E agora ele chega com um novo projeto na comunidade, não é isso, professor Nonato? Sim, bom dia a todos e todas. Sim, professor Ibamar, a gente realmente tem cuidado da Vila São José, tem lutado pela vila, por outras comunidades também que nos procuram. Tem comunidades aqui, na vizinhança, que temos procurado, a gente tem feito alguns encaminhamentos e algumas solicitações. No ano passado, em agosto, a prefeita esteve conosco na comunidade, a prefeita Paula Azevedo. A gente fez o convite, ela prontamente aceitou esse convite e nos deu, assim, o psarramento de algumas ruas que a água, agora nessa visita a gente pôde perceber que a água levou, toda a pistada, cortou a maioria das ruas. Mas eu tenho certeza, a gente confia no projeto, a gente realmente apoiou o projeto da prefeita, está enganjado na luta porque a gente confia, confia na prefeita. Então a prefeita realmente vai rever novamente esse ébis que foi feito e que a chuva acabou e nos prometeu uma pavimentação, não primária, mas asfáltica na Rua 8, que vem da Casa Branca e sai na Maioba. E eu tenho certeza, eu estive com ela já esse ano, em março desse ano, onde a gente conversou com ela sobre isso, ela nos prometeu, vai honrar seu compromisso com a comunidade e vai melhorar as outras ruas aqui na comunidade. Aproveitando uma parceria aí do governo do estado com a prefeitura, a gente também solicitou Rua Dignas para a comunidade e a gente esteve nessas ruas hoje, está catalogando, está enviando fotos para o pessoal que está coordenando esse projeto e com fé em Deus, realmente deve estar saindo, porque quem faz as coisas com vontade, com luta e busca perseverança, a coisa acontece. Eu tenho certeza, com fé em Deus, realmente esse projeto vai ser aprovado e só a Vila São José tem a ganhar com tudo que a gente está buscando. Além disso, a gente está construindo um centro comunitário na comunidade, com a ajuda dos moradores, a gente doou o espaço, doou o terreno, um lote que era nosso, foi doado, é um centro comunitário onde a gente vai estar sempre se reunindo, sempre buscando os projetos para o município. Através do secretário de Estado e Educação, a gente conseguiu para a comunidade alguns cursos técnicos para os jovens dessa comunidade. Esses cursos, o que ele representa para a comunidade agora? Representam geração de emprego e renda, que vai dar uma mão de obra qualificada. São cursos técnicos, onde os jovens vão fazer e vai ter realmente um currículo melhor para poder estar ingressando no mercado de trabalho. Então, essa tem sido a nossa luta, a gente vai continuar trabalhando não só pela Vila, mas por outras comunidades que a gente conhece, que tem amigos, que tem parceiros e vão buscar parceria para a Vila São José. Com certeza, quando você fala da educação, a gente vem logo à lembrança, a competência do secretário estadual de Educação, que é o Felipe Camarão, que com certeza vai estar contribuindo com você nesses projetos. E a professora Eva, que também é da educação, é uma referência boa, porque eles com certeza vão estar ombriando com você, não é professor? Com certeza, a professora Eva tem sido uma grande parceira, a gente tem estado junto, a gente tem feito alguns projetos, desenvolvido alguns projetos juntos, e a gente confia na capacidade e na competência da professora, certo? Ela tem nos dado muito apoio, esteve conosco aqui na comunidade domingo, domingo último, e a gente vai estar de mãos dadas aí, ombriado, como você falou, buscando melhoria para nossas comunidades, não só para a Vila, mas Vila e adjacência. Vamos nessa, a luta é essa e vamos lá. Uma, duas, três. O que é isso? 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 O que é isso?